Olá rapaziada, beleza? Aqui o Michael na área aqui Chegando aqui na feirinha Hoje o tempo Tá bonito hoje o tempo, entendeu? Posso esperar pela feira hoje? Seriedade? Nada Tem que ir lá conferir, né? Não adianta tentar adivinhar, né? Chegando aqui na lateral, tem aquele lanchinho básico, né? Como é que ele joelho? Olha, já achamos até um PS2, PS3 Fat ali, ó O modelo... É o primeiro modelo, pelo que parece Fala com o cara, o cara parece que tá morto, velho Pergunta qual é o estado do negócio, cara? O cara fala na alma Ele fala com a alma, ele não fala com a língua, com a garganta Parece que tá... Mano, não tem nem que parece que tá morto, velho Só esqueceu de cair, mano Como é que tá o estado dele, chefe? Eu não testei isso, velho Não perdi de outro Hã? Não testei ele Testou ainda não, velho Tá Pedindo quanto dele? Hã? Tá pedindo quanto dele, velho? Ok, tá cobrindo 100, velho 100, né? Ah, tá Pode estar pedindo sem prata no pet A lua não é baixa, mas também, né? Não é nem baixa nem alta, né? Mais duvidoso O cara falou que não testou Seriedade Não é risco não Sem prata e sem prata, né? Gosto daquele bichinho ali Andar de rádio Andar de rádio Tranquilo 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 Ele é tomando um cafezinho ali, tranquilão Tranquilinho Ó o rapaz aqui virando empadão atrás de mim Vamos dar uma fofinha aqui As rodas aí, ó Roda boa Grande, boa Tranquilinho Falou que o meu sabo preso Mas dá pra virar lá que cima, hein? Patins aí, ó O que quiser, se arriscar um tombo Tem um patinzinho de leve ali, ó Tem um brinquedo também Pikachu Minions Kate Beço ali, ó Até criança, se quiser Becinha ali Tranquilinho, né? Chitinho ali, pequenininho Não sei pra você ver essa vitra Ó o N95, mano Eu já tô montando a contar que tá Eu vou lá saber Ah, mano Não fala que aqueles jogos ainda tão aí Ele tá com a nota em casa de 300 e pouco Eu tô me contando a nota, pô Ela falou que os jogos iam ser vendidos Ela vai fazer dois meses lá O mesmo jogo que tô aí, ó Ah, que os jogos de preté vai ser vendido E você vai perder Volante 150 com a bandeira O cara tem negócio de som lá Iluminação, ó Passarinho Passarinho, gente Gosta de passarinho, né? Fazer aquele chua-chiquinho de velho Olha o livro dos Simpsons Livro dos Simpsons, tranquilão Qual é o preço de azerola? Ó, teclado Olha Coloculador em forma de Teclado musical Inspirador de pó Cáscara Valeu Desficador, batedeira, exprimador de laranja Uma máquina falsificada hoje tem muito bagulho bagulho hoje até agora eu não vi o rato é maneirão botar esse rato aí perto de algum gato aí tá quanto 10 10 reais o rato porra lá em casa tem um monte de rato pequeno lá vou vendendo a vida também sacanagem meu gato mata tudo mas por 10 prata que eu vou pegar um vivo tá mais o pé de cabra bom mano a cabra bom mano a 2 aqui ó jogadinha o dvd a gente foi mexido alterado tomada foi aberta ou foi afundado também né foi afundado também caiu aqui tem uma rachadura a hora de videogame tá foda a gente tá foda lá jogos de play 1 lá vi de longe ó vou até lá perguntar ele mano a gente tá foda aqui no jogo de play 1 aqui ó bom dia bom dia não cafezinho aí você tá tudo bem o menino aqui vem de café para mim e não tomou chocolate não sou sou hétero só café só lá tinha para a moça daqui a pouco eu te dou vergonha e não tem um pouco de uma casa ali ó ó o maluco aquele é mecareiros cara mas vamos lá na londedac são réplicas né prata Guardian of Crisis Muito bom esse jogo, zerei essa porra Que jogaço Vigilante 8, tudo réplica Mas a réplica é prata Altíssima qualidade Botou bonitão lá na fita Altíssima qualidade É né Essa planta original é igual a nota de 200 SimCity, eu joguei muito Esse aqui, simulador É tal guia Perfeito esse aqui Uma boa réplica Digimon World 2, americano O maluco vai aparecer não? Mexendo nas coisas dele aqui, ele não vai brotar aqui não, sério Final Fantasy, Digimon 3 Todo Digimon 3 é assim, cara Eu nunca vi um Digimon 3 réplica Tudo ele é gravado nesse formato Fight Force, jogo de Jogo de briga de rua, né Muito bom Vigilante 2 Bom pra caramba também Mas eu gostei mais do primeiro Dragon Ballou Réplica também Muito bonita Muito bonita a réplica Pronocross Réplica também Oi? Não sei, né Meu não Tá pronto essa 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 Olha o Nemesis Nossa, ele tá bonitão esse Nemesis, ó Réplica tá bonitona Prata também Pô, esses jogos são de excelente qualidade Não são original, galera Mas São réplicas Réplica é muito bem feitas Final Fantasy 9 Tá com os dois discos aqui O 13 e o 4 Tá voltando o discos 1 e 2 Wargo Art Story Boa réplica também Jack Chance, tudo massa Tem jogo é maneiro também Futebol não gosto Passo nem questão de olhar Tomb Raider 4 Last Revelation Nossa, tá muito bem feito isso aqui, cara Olha essa réplica Perfeito, mano Perfeito mesmo Resident Evil 2, mano Eu tenho original isso aqui É, no caso aqui A réplica tá mais feia que o original Data Deixa eu ver a data aqui, ó Não tem a data Só tem só E aí, beleza? Quanto é que tá os jogos? Eu tenho um dedo de aço Vai pra aí 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 Esse aluguel é vermelho embaixo O cara falou que tá 150 Play 2 O quê? Ó, o controle tá... Tá novinho o controle, meu Pelo menos isso O combate armado já dão dentro Tá funcionando pra aí 2, cara? Tá 150, quer nele? Montar o combate Montar o combate Montar o combate Montar o combate 150 Vale a pena, sim É da onde? Vai pro retrovisor Tô de avisando o cara lá Só de uma jogada de coelho Só compra se me informar alguma coisa De que? Do banco lá Sei lá Ah, isso eu não compro nada também não Não quer me ajudar também não Eu hein Quero robô Que eu vou saber Deixa eu te falar E essa câmera aí? Faz um pacote pra mim então Pra me levar esse videogame aí 150 no tudo 150 em tudo E essa câmera aí? O jogo e o videogame leva agora E essa câmera aí? Essa aí? É Não filmou não Ela tava lá na peste da cozinha Ai, caralho Ela deu aí Só compra se me ajudar Não compra não Se me dá informação certa eu compro Se me dá informação certa eu compro Dá 170 e leva tudo Não, vale mais Vale mais Olha a ideia desse maluco aí Eu tô conversando com o dono do videogame ali O cara tá querendo o valor de 150 no videogame Eu tava negociando Pra ver se eu consegui levar os jogos e o videogame por 150 né Seria um valor justo pros dois né Mas Aí o maluco chegou assim Pô, vai botar 250 que vale Olhei pra cara e ele assim Vale a baixa? Já Alterei o tom já né mano Aí ele Ah, que não sei o que Eu falei mano Vai se adiantando aí vai Já ia amassar ele já mano Na boa Primeiro que a gente é Se você tá conversando com alguém O outro cara chega e começa a dar preço numa coisa que não é dele Aí o próprio vendedor mandou ele se adiantar E eu já ia já Chá paf Comigo não tem conversa não Pra ser Só lamento Pode contar 250 que vale Vai levar a baixa Vai levar o dinheiro Mas aí eu posso também Tá com uma besteira aí mano Vou pegar o dinheiro que os caras roubaram Tá, tá, vai lá, vai lá Os caras que roubaram o banco pagar a pena Tá, tá, tá Tô com o dinheiro mesmo em casa Vai lá buscar o dinheiro então Pô, leva Deixa eu ver se eu for Negoçando com o cara Deixa eu ver se eu for 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 Mas se eu for Vou pegar o dinheiro agora O dinheiro tem bagulho pode Tá baixo caindo né velho Deve ser Pô, só pode mano Ficar pra ter uma ideia dessas Isso, que eu quero Valeu, obrigado aí Vai, 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 vai Se adianta Pô, tá chato Legal, vou jogar Na caixa com Com jogo de Play 1 160 prata 160 prata que eu vou cagar Pô, a luminária é muito bacana Em forma de carro, ó Baneirona, né Botãozinho no centro ali, ó Bacana, né Curioso, a marmita de dupla, né Forma de Game Boy Finalzinho da feira aqui, né Eu cheguei aqui já, já olhei Rapaziada folhando ali os gibis Acho que o maluco coleciona, né Sete pandas de prata Controlezinho de DVD lá em cima Ao lado do forco Tranquilo lá Tranquilo, tranquilo Eu vi, eu vi, eu vi 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 Problema Vamos ver Eu tô colocando esse carro até hoje Tô de bola aqui, mano É, fechou aqui Final da feira aqui Galera, eu vou encerrando por aqui Encerrando o vídeo por aqui Caçada hoje Me rendeu Me rendeu dois aparelhos hoje Um aparelho, na verdade O cachorro dormindo ali Comprei um Play 2 na caixa E os jogos de Play 1 que são réplica Eu vou fazer outro vídeo mostrando Pra não ficar um vídeo muito longo, beleza Fechando por aqui Obrigado pela participação de vocês aí Deixa eu deixar aquele joinha Deixa eu deixar aquele joinha Tamo junto até o próximo vídeo Lembrando que na descrição Vai estar o vídeo do teste aí Mostrando os CDs 1 a 1 Beleza, galera? Forte abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu Fui Vou guardar aqui um pouquinho Sentar aqui Esperar aqui Tô tomando caldinha aqui Esperar o pastel ali Meter o pé